Não pode ter em casa a sagui, viu, Emerson Luiz? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Tudo certo? Como é que foi o final de semana? Tudo ótimo. E contigo? Tranquilo, né? Muita gente comendo peixe hoje na hora do almoço, né? Peixe. Peixe, peixinho, né? Peixinho frito, peixinho, né? E tentando digerir também um fogo com carvão, hein? Porque lá no Herberto Wilson não foi fácil. Aliás, o Brusque acabou de emitir agora pela manhã uma nota de repúdio nas redes sociais. É quadricolor, o escudo está preto lá. É praticamente um luto com o que aconteceu. A gente vai mostrar daqui a pouco mais detalhes aí da final do Campeonato Catarinense. Visivelmente prejudicado o Brusque. Com você, Emerson Luiz. Vai lá, Matt Fischer. Vamos lá, então. Em seu penúltimo jogo do turno da primeira fase da Liga Nacional de Basquete Feminina, o primeiro destaque, Blumenau volta a jogar em São Paulo. Às seis horas, no ginásio Laís Helena Aranha da Silva, que foi a primeira técnica campeã da Liga na temporada 2010-2011 pelo Santo André, ex-treinadora da Seleção Brasileira, o basquete de Blumenau encara justamente o quinto colocado na classificação com 14 pontos, contra 11 das blumenauenses que ocupam agora o oitavo lugar, em uma campanha de três vitórias e cinco derrotas em oito partidas. Na quarta-feira, permanece por lá a delegação em São Paulo, a equipe enfrenta São José dos Campos. São onze times na Liga Nacional. Se classificam os oito melhores para os playoffs. Blumenau está no limite, portanto, e o jogo de hoje é difícil, é complicado. Santa Catarina conta com cinco representantes na Liga Nacional de Futsal. Todos jogaram no fim de semana pela terceira rodada, inclusive Blumenau, que colocou no ginásio do SESI contra Sorocaba 2.320 pessoas que assistiram a terceira derrota seguida do time. No jogo entre Jaraguá e Campo Morão, Bruninho duas vezes e o Ala Felipe marcaram para o Aurenegro. O time paranaense descontou com Thales. Final, Jaraguá 3, Campo Morão 1. Jogando em casa, o Joinville goleou o Humo Arama. Fernando, Kevin, Éder Lima duas vezes e Xuxa fizeram os gols da equipe do Norte do Estado. Jonas descontou para os visitantes. Joinville 5, Humo Arama 1. O Joa Saba enfrentou o Corinthians fora de casa e perdeu. Os gols do time catarinense foram de Vitinho e Evandro. Já o time paulista balançou a rede com o Lucas Martins duas vezes, Luizinho e Maicon. Ficou assim. Corinthians 4, Joa Saba 2. O Blumenau foi goleado pelo Magnus. Charuto, o Capita Rodrigo, Gabriel, Pepita, Elisandro e Leandro foram os autores dos gols sorocabanos. A equipe do Vale do Itajaí descontou com Vitor e Diogo. Fim de jogo. Blumenau 2, Magnus 6. No duelo de catarinenses, Darissi abriu o placar para o São Lourenço. Na sequência, Dé empatou para o Tubarão. A equipe do Sul do Estado abriu vantagem com Dentinho, em uma bela batida. Antes de terminar a primeira etapa, Claudinho lançou uma bomba e deixou o marcador empatado novamente. No segundo tempo, Leozinho colocou o São Lourenço em vantagem com apenas 8 segundos. Biel ampliou. Dé descontou de novo para o Peixe. Serjão fez o quinto dos visitantes. Os donos da casa até descontaram com Pichote, mas ficou assim. Tubarão 4, São Lourenço 5. Bela campanha de São Lourenço. Está dividindo a primeira colocação com o Joinville, que é o primeiro no saldo, mas 100% de aproveitamento, 3 vitórias. Próximo jogo de Blumenau, ao contrário na campanha, é dia 19, é sexta-feira, não nessa, na outra semana, quando recebe Tubarão novamente no ginásio do SESI. Blumenau é o 18º colocado. Aliás, o adversário é 18º colocado com 2 pontos em 3 partidas. Blumenau é o 24º na tabela, é o Lanterna com 3 derrotas até aqui. Jogo aí para somar pontos, então, contra o Tubarão na semana que vem, na outra sexta-feira. Agora, o Judô, como destaque, a equipe da Secretaria Municipal de Esportes, participou do Campeonato Brasileiro Regional nesse último fim de semana em Curitiba e dos 8 atletas que estiveram no Paraná, 3 voltaram com resultados importantes. Maria Kraus foi vice-campeã sênior, Davi Prestes Jr. e Nicolas Costa terminaram na terceira colocação. O desempenho confirmou o trio na liderança do ranking estadual. Mais três seletivas para o brasileiro vão ser realizadas. Em maio, em Chapecó, para as categorias sub-18 e sub-21. Em junho, em Concórdia, para o sub-15. E sênior, em julho, em Itapema. Com isso, os judocas vão ter aí nova chance de garantirem vaga na seleção brasileira em mais etapas que estão por vir aí do Campeonato Brasileiro. Quase tudo acontecendo aí nesse primeiro semestre. E agora vamos destacar o futebol. Em jogo transmitido ao vivo para todo o Brasil pela Record, exclusividade pelo terceiro ano seguido em canal aberto, o Palmeiras reverteu a vantagem do Santos e conquistou o tricampeonato paulista. E o Bruno Piscinato tem as informações para a gente. Fala, Bruno. Uma final com todos os ingredientes necessários. Tensão para saber quem levaria o Campeonato Paulista 2024. O Palmeiras sabia que jogando em casa precisava da vitória, já que tinha perdido a primeira partida na Vila Belmiro. O time começou pressionando o Santos, mas o gol teimava em não sair. O Lopes, o Rachão Silva, o que vai fazer? Em cima da linha, a Gil tirou! Até que aos 33 minutos, Hendrik, a joia palmeirense, foi lançada e foi derrubada na área pelo goleiro João Paulo. Após o lance, dúvida. Mas aí o árbitro foi até o VAR. E lá confirmou o pênalti para o Palmeiras. Agora com 32 minutos, primeiro tempo, Rafael Veiga bateu. Mas o 1x0 só não bastava. Ainda na primeira etapa, o Palmeiras teve várias oportunidades, mas o gol não saiu. Na volta do intervalo, o 1x0 levava a partida para os pênaltis. Até que aos 27 minutos do segundo tempo, em uma jogada, uma bola na área, o argentino Flaco Lopes escorou de cabeça. E aí o outro argentino, Aníbal Moreno, apareceu para fazer o gol do título. Mas mesmo assim, o Santos ainda teve oportunidades. Dramaticidade de uma grande final. O zagueiro Gil teve uma oportunidade nos acréscimos, mas acabou cabeceando para fora. Teve a chance agora o zagueiro Gil! Não tinha mais jeito. A vantagem de 2x0 garantiu o título para o Palmeiras. O tricampeonato consecutivo, um feito que o clube não conseguia há 90 anos. Depois disso, Hendrick foi eleito o craque do jogo e também o craque do campeonato. Não tenho palavras para escrever, eu sei que foi o meu último campeonato completo. E, cara, eu só tenho que agradecer a Deus, porque Deus faz coisas grandiosas na minha vida. Ninguém para o Verdão. Três títulos seguidos e mais uma comemoração aqui no Allianz Par. E agora a gente vai lembrar aqui no Estado como foi a comemoração, o empate do Criciúma para cima do Brusque, que deixou-se o do Estado revoltado com a arbitragem. Estádio cheio. Mais de 18 mil espectadores para a final do catarinense. E um clima daqueles. Uma decisão importante, um duelo que estava sendo esperado pelas duas torcidas. De um lado, o Brusque, com dois títulos do campeonato catarinense em sua história. Já do outro, o Criciúma Esporte Clube carregando dez títulos. Os dois vindo para essa final, para tentar garantir o centenário do catarinense. O Criciúma tinha vantagem do empate, mas tratou de se tornar campeão catarinense logo no primeiro lance. Meritão dominou a bola e chutou com a força de centenas de milhares de tricolores. Lá no final do primeiro tempo, teve até reclamação de pênalti por parte do Brusque. Mas o VAR não chamou. Só que no retorno do segundo tempo, num chute forte, Gustavo falhou. E por conta da pressão do Brusque, a bola entrou. Tudo igual no majestoso. Mas o time da casa ainda tinha vantagem. O Tigre já respondeu rapidamente. Uma bola bem trabalhada. Marcelo Hermes chutou, mas o goleiro Matheus Nogueira salvou o quadricolor. Felipe Matheus também teve chance, mas bateu em cima do goleiro. E Renato Kaiser também deixou a torcida quase gritar gol. O Brusque respondeu com um chute perigoso. Gustavo expalmou para escanteio. E Gustavo apareceu mais uma vez no final do confronto. No final, braços erguidos de Ramon Abateabel e o Criciúma campeão. Mais reclamação por parte do Brusque. Inclusive, os jogadores não passaram pelo corredor formado pelos atletas do Criciúma. E já saíram do palco montado, tirando as medalhas do pescoço. O Criciúma conquista o bicampeonato do Campeonato Catarinense, levanta a taça, levanta a torcida e entra para a história como campeão do Campeonato Catarinense nos seus 100 anos de história. Depois de tanto tempo, Criciúma fazendo história e o nome está marcado na história do clube. Isso é o mais importante. Agora é desfrutar desse título, porque foi muito suado, muito sofrido. E a gente merece, porque nós trabalhamos muito. Jogou melhor o primeiro jogo em Itajaí. O Brusque foi melhor no segundo dentro do Heriberto Uís. Aliás, o portal ND Mais mostra a indignação do Brusque. Vamos dar uma olhadinha aqui? Cadê o VAR? Técnico do Brusque reclama de falhas da arbitragem na final do Catarinense, que o Brusque reclama de dois possíveis toques de mão dentro da área. A reclamação é do técnico Luizinho Lopes. A gente mostra aqui essa foto, que é importante para destacar, que a bola bate, sim, no braço do defensor do Criciúma. Só que o árbitro Ramon Abateabel, na transmissão deu para anotar bem, ele falou assim, ó, braço está junto, está colado ao corpo. E não é o que a gente vê. No mínimo, Rodrigo, no mínimo ele teria que ser chamado pelo VAR, ou se não for chamado pelo VAR, ele é o árbitro, assumir a responsabilidade e ir até a casinha do VAR para consultar esse lance que de fato prejudicou o Brusque. Lembrando, Ramon Abateabel, árbitro que vai representar o Brasil nas Olimpíadas. E o Rodrigo D'Alonso Ferreira, árbitro principal do VAR, escudo da FIFA. São dois árbitros de qualidade, bons árbitros, mas que especificamente nesse jogo aí prejudicaram o Brusque. Se vai no VAR, né? Enfim, daí acho que reclamação existiria. Mas pelo menos foi no VAR, né? Agora nem isso foi, né? Para que tem VAR então? Só para pagar? Né? Complicado. O Brusque está indignado. Quem puder dar uma olhada aqui na nossa matéria, no portal ND+, nas redes sociais, uma nota de repúdio ratificando aqui, o quadricolor virou preto. Uma nota praticamente, um luto, sabe? Da reclamação, do protesto, porque deve ser dolorido perder dessa forma. Dessa maneira sim, né? Tem o WhatsApp aqui para terminar, né? É verdade, tem o WhatsApp aí, vamos dar um... Fala, Emerson. Opa, fala, Valmor. Tudo bem? Um abraço a todos os santistas e para o irmão Jaime, que é palmeirense, igual eu. Avante palestra. Valeu, então. Esse é para você ler. Ah, Valmor, Valmor, é o mesmo? Não, a foto é a camisa e a balanjeira, olha. Sim, sim, sim. Tá ligado, meio dia e dois ali. Ficou bonito no rack, né? Ficou legal. Tem mais um aí, Rodrigo. Vamos lá, Miriam. Boa tarde, Emerson. Fomos em família, vira Liga Nacional no SESC, estamos ligadinhos na NDTV. A Miriam mandou a foto lá na arquibancada, que lindo o SESC, sexta-feira à noite, Emerson. Valeu, Miriam, valeu, família. Tava lindo. Mais de duas mil pessoas, quase dois mil e trezentos torcedores. Bonito. SESC lotado, socado, muita gente foi para ver, é claro, o Blumenau, mas também o Sorocaba, com atletas de destaque da seleção brasileira. Só que o time vendeu caro a derrota, lutou. Mas, do outro lado, a gente tem um gigante ali, um time com muito mais estrutura, um time muito mais caro e isso faz diferença. Futsal é um esporte, é o contrário do futebol, para dar um chute e a bola entrar, basquete, vôlei, não tem zebra, não tem jeito, é difícil. Difícil dar, né? Difícil. E que o torcedor apoie, não só quando vem times assim, em outros momentos também, porque isso vai ajudar o Blumenau Futsal a permanecer, porque agora tem o rebaixado e tudo indica esse bobear que pode ser rebaixado o Blumenau Futsal. Por isso que o apoio do torcedor é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma, quatro vão cair, campanhas do ano passado e também dessa temporada. O time realmente está num momento ruim, mas tem a chance contra o Tubarão. Dia 19, no SESI, de novo, para recuperar esse prejuízo e somar pontos. Boa semana, até amanhã. Boa semana, valeu Rodrigo, abraço a todos. Valeu.